Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like muito importante, comenta o babado e compartilha. Bom gente, antes da resenha de hoje, eu vim aqui dar uns avisos para vocês, todo vídeo que eu estiver aparecendo, deixa o like, comenta, compartilha, para esse vídeo em que eu apareço, possa ser entregue para a maioria dos meus inscritos, para outras pessoas também que não são inscritos e para me ajudar na questão de. Bom, eu acho que vocês estão sabendo que algumas colegas minhas aqui da plataforma, a Dedé Nascimento, também tem a Roseli Maria, infelizmente perderam a monetização, a Dedé já conseguiu o canal dela ser restabelecido com a monetização, a Roseli Maria, pelo que eu saiba, ainda não, parece que ela perdeu ontem, anteontem, alguma coisa assim, mas se Deus quiser eu tenho certeza que ela vai conseguir também, o Portugal está ajudando ela, o Léo é gente, o Insane Sagaz também está ajudando ela, então, creio que ela vai conseguir também, aí, né, restabelecer a normalidade no canal dela, mas aqui no meu canal, por enquanto, está tudo normal, espero, né, que continue, mas se não, gente, é aquilo, né, arregaçar as mangas, trabalhar, fazer o que tem que ser feito e levantar a poeira e sacudir, né, gente, até porque a gente é brasileiro e não desiste nunca, eu mesmo, para levantar o meu canal aqui do zero, foi difícil, gente, não foi fácil não, tá, isso com a ajuda de Deus e os meus conhecimentos, né, em algumas coisas que eu tenho no canal, então, é aquilo, gente, é a vida acontecendo, se você cai, você também levanta, não é mesmo? Bora para o nosso combo da fofoca com quatro canais, é, gente, quatro canais, bora falar de quem, até tem uma colinha aqui, ó, uma colinha aqui, vamos falar de Bruna Oliveira, bora falar de Vida na Roça com Maria, terapeuta, né, gente, Dai Ferreira e, por último, a dona do Relixo, é, gente, é muita gente, não é mesmo? Pois é, Bruna Oliveira ontem, né, gente, voltou depois de onze dias sem postar nada no canal, eu fico pensando assim, gente, tem tanta pessoa querendo, né, dar um upgrade no canal, né, às vezes está começando, eu aqui, meu canal é pequeno ainda, agradeço, né, a Deus pelas pessoas que estão aqui, mas o meu canal, né, está engatinhando ainda, né, e quem tem canal não dá valor, fazer o que, né, gente? Voltou e já foi direto para as comprinhas, gente, a mulher foi comprar uma TV, acho que de 55 polegadas, está deixando lá a casa que eles estão morando em Portugal, olha, hum, filezinho, gente, e é aquilo, né, o mundo encantado de Bruna Oliveira, porque tem muitos brasileiros que passam muito perrengue em Portugal, né, gente, até se reestabelecer, eu acho que ela está lá, vai fazer dois anos em outubro, eu acho, gente, tá, eu acho que não tem dois anos que a Bruna está lá ainda, e a Bruna é uma felizarda, né, gente, esses dias estava com dois carros, vendeu até um, né, já mudou de casa em casa, agora está numa casa boa, eu considero boa, tá, tem um quintal amplo e tudo, e não é a realidade da maioria dos brasileiros que moram lá, gente, não aqueles que foram há pouco tempo, como a Bruna Oliveira, bom, se está bom para ela, está bom, não é mesmo, gente, pois é, bora falar também de Vida na Roça com Maria, gente, eu não conheci esse canal, tá, mas eu estou vendo alguns pedidos nos meus comentários, ah, Deise, por que você não faz aí resenha sobre, né, Vida na Roça com Maria, gente, eu não conheço mesmo, tá, não sei quantos filhos ela tem, se ela tem marido, eu não conheço nada, mas eu vi que ela reclama bastante, isso eu vi, será que está ganhando, será que está querendo ganhar a PECS? PECS, gente, PECS, porque não pode falar a palavra aqui, né, será, será que está querendo ganhar, gente, não sei, né, dizem algumas pessoas, ela já colocou até a chave lá dela, né, na descrição do vídeo para poder ganhar algum miguezinho, bom, ontem eu estava reclamando que não está passando muito bem, está fraca, está isso, está aquilo, e que por isso ela não está gravando rotina, gente, é por isso que ela não está gravando rotina, né, falou também que está sem grana para comprar verdura, coisas mais saudáveis, que ia pedir para a mãe dela comprar, acho que depois ela ia pagar a mãe dela, né, e que também está ficando sem água, gente, sem água lá onde ela mora e tudo fica mais difícil, né, como que vai gravar vídeo de limpeza, de não sei o que, sem água aí, é complicado, né, mas deu para perceber que ela é vitimista, gente, eu não conheço, tá, eu vi um vídeo dela apenas, o último vídeo, mas dá para perceber que ela reclama bastante da vida, é, gente, aí fica difícil, né, fica difícil para os inscritos ficar assistindo uma pessoa reclamando toda a vida, aquilo, pedindo sem pedir, né. Terapeuta voltou ontem também, gente, depois acho que de seis dias, seis dias sem postar vídeo no canal, né, porque agora ela está com o negócio de, como é que fala, grupo reconectando mulheres, aí ela não tem tempo, gente, não, ela é uma empresária, ela é uma mulher de negócios, ela é mãe, mulher, né, e muito mais, é, gente, ela agora voltou, né, com rotininha, só que ela está fazendo o vídeo, gente, é, narrado, né, ela vai ali arrumar uma casa, fazer alguma coisa, aí fica narrando de fundo, né, narrando de fundo ali, falando algumas reflexões e tudo mais, né, e aí eu fiquei imaginando, será que vai querer imitar de novo, gente, a Gabriela, a Gabi, gente, lembra da Gabi? Não sei, gente, está bem estranho isso. Paulão agora está envolvido com, é, 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 hortinha, hortinha, gente, igual quem? Igual o Tuti-Quiti, igual o Tuti-Quiti, gente, pois é. Será que vai querer vender algumas coisinhas também que ele produziu lá? Não sei, gente, charface, corve, essas coisinhas, não sei, gente, vai fazer para o consumo próprio. Bom, sei lá, mas veremos as cenas dos próximos capítulos, né. E por último, mas não menos importante, a dona do releixo, haha, dona Rúbia, gente, bora falar de dona Rúbia porque ela está com esse negócio, até ficar mais à vontade aqui, ela agora está com esse negócio de dizer, né, que ela acha as coisas no lixo. Uhum, gente, ela achou, por exemplo, um kit de tapete, né, eu falei com vocês no vídeo de ontem. E ontem mesmo, à noite, ha, gente, vocês acham que parou? Não, parece que o povo está jogando lixo para ela encontrar, haha, pois é, gente, a mulher achou um monte de coisas para gatos e cães. Achou até, gente, é creme dental canino. Achou também muitas roupinhas de gato, de pet, né, achou também, gente, muitos e muitos cabides. Aí o povo tudo comentando, para com isso, dona Rúbia, para, moleque, está feio, está feio isso daí de você falar que está achando. Isso é coisa que você ganha de alguma amiga sua, né, ah, com certeza, ou você está comprando em brechó, alguma coisa assim. Agora, ganhando, né, do lixo, você não está não. Porque ela é assim, gente, ela fala assim, ó, num dia ela diz assim, Estou precisando tanto de uma lixeirinha de banheiro, sabe, mas eu não queria comprar agora, não é minha prioridade. E aí, gente, ela no outro dia, ela consegue encontrar. Vocês acreditam nisso? É, gente, está bem assim mesmo. É num passe de mágica e ela consegue achar o que tanto precisava. É papado, gente. Mas eu estou querendo ir lá no solar, já falei com vocês, né. Gente, quando eu for lá, eu vou filmar, vou filmar, gente, vou filmar porque eu estou muito curiosa, estou curiosa. Será que o lixo de lá é igual o lixo americano, gente? Você encontra tudo? É TV Smart, é sofá, é poltrona, é escrivaninha, é tudo, gente. Será? Sei não. Mas é claro que a gente vai ficar por dentro desse babado porque está demais, né, gente? Pois é. Vocês gostaram, gente? Eu tomei um banzinho, né, passei um, alguma coisinha na minha cara aqui, porque vocês não merecem, né, me ver toda esculachada logo de manhã, né? O cabelo ainda está secando e é bora que bora. Mas, gente, não esquece, tá? Deixa o like no comecinho do vídeo, compartilha o canal e comenta aqui embaixo todos esses babados. Porque está demais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.